Pébas na TV Com mais emoção Já estamos de volta em nosso terceiro bloco do seu Pébas na TV E aí, tudo bem com você? Começou a assistir o nosso programa agora? Seja bem-vindo a esse programa, acho que é da família Paró Pébas, que é o seu Pébas na TV Deve estar se perguntando, rapaz, cadê o cenário do Pébas na TV? O que você está fazendo aí com essa televisão de fundo? Olha, aqui é o nosso setor de criação do Pébas na TV Onde eu fico boa parte do meu dia aqui, ó Confinado, trancado, viro madrugadas, montando programa, montando ideias Para que a gente possa trazer sempre um programa especial para você E nos próximos meses vai vir coisa nova Esse programa vai mudar quase que 100% E você vai se surpreender com as coisas que vêm por aí E para você que gosta de música Confere aí o nosso VT do nosso mais novo quadro Que é o Pébas Talents Para você que é cantor, você que é cantor gospel Você que é cantor secular e nunca teve a sua chance Nós abrimos agora a sua oportunidade E você confere aí agora O Pébas na TV apresenta Primeiro Festival Pébas Talents Solte a sua voz no maior festival de talentos e interestilos do sul e sudeste do Pará O festival será realizado nos moldes dos mais renomados concursos musicais do país Com jurados capacitados, auxiliares técnicos, fases de audição e fases de eliminatórias Até que seja encontrado o novo talento da nossa gente Participe, estilos, pó, gospel, MPB, ritmos paraenses Mostre o seu talento e seja o mais novo Pébas Talents Um oferecimento de ponto um celulares É meu amigo, está aí o Pébas Talents, tá bom? A gente já postou em nosso Facebook Você não perca tempo e corra lá Nosso Facebook quer programa Pébas na TV Corra lá, se inscreva, é gratuito É aberto para você que canta qualquer ritmo, tá bom? Não se preocupe se você canta, ah, esse ritmo não vai dar certo Procure um ritmo, se você se acha um bom cantor Essa é a sua oportunidade É um concurso que está aberto não só para Pébas, mas para toda a região Daqui a alguns dias eu passo a visitar algumas cidades, alguns lugares Divulgando esse projeto Onde nós vamos buscar a melhor voz de nossa região Então, não perca tempo Porque é uma oportunidade como essa De mostrar para toda a Pébas Onde vai ter jurados, técnicos, pessoas que conhecem de música Não se vê quase... Eu nunca nem vi, para falar a verdade, em nossa região Um programa de TV Fazer um concurso de música Com grandes premiações Onde vai te dar uma oportunidade de você Alavancar um pouquinho da sua vida Como cantor Tá certo? Agora nós vamos para o nosso mexã especial Da nossa queridíssima Galeria Grill Que tem um recadinho especial para você e você confere agora Está procurando lugar para se reunir com a família e amigos? Venha para a Pizzaria Galeria Grill Você vai se amarrar nos nossos preços e promoções Na compra da sua pizza, você ganha o refrigerante Temos também a quarta em dobro Compre uma pizza e ganhe outra Temos ainda lanches variados E a paixão paraense Aquele açaí sorvete Açaí natural na tigela Com camarão, teixe e carne de sol Peça no delivery 3356-2430 Ou 991-18-8727 Rua Marabá, 174 Bairro da Paz Ao lado do Bradesco É meu amigo, está aí a Galeria Grill Para você Tá certo? Se você não tem um lugar bom para levar a sua família Galeria Grill É o nome certo Ou então se você procura um bom almoço Eu recomendo Sempre estou por lá almoçando Ou então a noite comendo uma pizza aí com a galera Até em nossas gravações também Eu super recomendo Fique ali na Rua Marabá Ao lado do Bradesco Bairro da Paz Então não tem erro É muito fácil de acertar E as quarta-feiras Tem a quarta em dobro Onde você compra uma pizza E ganha outra Interamente grátis Então não perca tempo E corra lá agora Tá bom? E por falar aí em Galeria Grill Nós estivemos por lá Em um bate-papo E você confere Nesse momento Bate-papo É um oferecimento de Galeria Grill Além de pizzas deliciosas Temos almoço E um tradicional Açaí e sorvete Fala pessoal Nós estamos aqui em mais um bate-papo Olha só quem tá por aqui Tirando a Elisa Elisa O resto aqui é tudo novo Galera nova E aqui? Quem tá aqui? Osar 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 de América Edileuza do Bairro Primavera Edileuza Edileuza do Bairro Primavera Edileuza do Bairro da Paz E aí? Quem é que vai fazer a primeira pergunta? Edileuza? Pode ser O mundo da TV exerce grande fascínio nas pessoas de se tornarem apresentador de programa Essa vontade toda de comandar um programa Ela vem tanto pelo status, fama ou dinheiro? Pode me responder já? Edileuza, na realidade televisão eu faço por amor Sabe? A gente se fizesse muito das vezes por dinheiro A gente teria deixado de mão Ou até por fama mesmo, sabe? Mas é uma coisa que vicia Tu pode perceber muita gente Tanto famoso nacionalmente como local Porque participou de um programa Ele fica viciado em querer participar toda vez Cria um vício E acaba participando de todas as coisas Para mim, eu faço televisão para ajudar as pessoas Hoje o Bairro da TV é feito para isso A gente tem um bate-papo com vocês aqui Para a gente conversarmos E nós temos uns quadros só envolvidos para as pessoas Para as pessoas que têm talento Para as pessoas que querem aparecer de uma forma E acaba que a gente As pessoas que menos aparecem somos nós Eu gosto que o ator principal Então seja as pessoas, entendeu? Eu não faço de modo algum para pegar a misera de alguém E me aparecer com aquilo Não, eu faço para a pessoa ser feliz, né? Hoje mesmo a gente tem um quadro O Dia de Beleza Onde eu pego uma pessoa que está com baixa estima E levo para o salão Dar um banho de loja, entendeu? E isso é muito legal, né? E hoje chegando aqui Me deparo com o Jarbas Com um bambolê no dedo Estou querendo saber como é que foi isso Funcionou? Funcionou o que eu estou vendo, né? Mas aí eu quero saber como é que foi isso Conta aí para a gente Elisa, realmente Quando a gente fez aquela gravação Eu não estava namorando E as pessoas perguntavam muito, né? Cara, o que é isso? Que enrolação é essa? Não sei o quê E a moça que eu namoro hoje A gente já tinha uma história de amor Começou aqui numa pizzaria dessa aqui, né? E ela começou me perguntando Falando que tinha uma amiga dela Que gostava de mim Eu falei, eu fiquei interessado Que amiga é essa? E quando foi, de repente Ela não tinha amiga Né? E aí eu Então é você Não, não sou eu E aí não dava certo Eu acho que passei mais ou menos Um ano mais ou menos Nessa armação De conversar, conversava E aí eu namorava com outras pessoas Não dava certo Depois eu voltava de novo A conversar com ela Né? E aí o momento Eu vim para cá com ela À noite A gente conversou um pouquinho Eu não tinha mais nem esperança De namorar E de repente ela me deu a pinta Que ela queria E aí eu falei Pô, estamos no namorado E tá legal Tá de boa, né? Eu espero que dê certo, né? Eu tô na coleção aqui, ó É uma prova aí, né? De amor E eu espero que Que dê certo E a gente possa ser feliz, né? Eu quero saber Por que você grava Só algumas vezes com as crianças? Bem, Eduarda Na verdade a gente gravou A gente tem um público Muito grande de crianças, sabe? A gente parece ter a Xuxa, né? Com as crianças E a gente gravou de fato mesmo Só duas vezes Uma que eu não consigo esquecer Foi no Dia das Crianças Onde eu fiz essa mesa aqui Só de crianças, né? E às vezes a gente A gente tem um público Muito grande Só que às vezes Esse público eu só encontro No meio da rua Eu não consigo achar eles Por mensagem, sabe? Porque se eu encontrasse Eu traia mais vezes pra cá, entendeu? E a gente tem um quadro na mente Pensado pra crianças, né? E daqui pro final do ano Esse quadro ele vai ter que sair Porque eu inicio agora Um quadro diferente, né? Pra mulher Só pra mulher Não posso contar os detalhes Mas depois desse quadro A gente inicia um quadro Somente com crianças E é onde eu quero que você passepe Que você é uma menina bem animada Bem legal E aí é interessante, né? E eu fico muito feliz Porque a gente tem um público legal Sabe? Embora é um programa Que não é feito De desenhos Com a cara de criança Mas ele consegue cativar Tanto criança Como a vovó O vovô O papai Javas Eu queria perguntar a você Por que você criou Um programa nesse formato? Exato Na realidade o programa Ele começou um tempo Em 2011 Que ele era humorístico Sabe? Ele fazia humor Firmava festas Era muito legal Marcou muito Naquele tempo Depois a gente deu uma parada E eu decidi fazer ele assim De comunidade Pra onde a gente foi Pra perto das pessoas Porque a gente sempre teve O carinho do pessoal Mas de fato Eu nunca cheguei A ficar perto das pessoas Que não assistia A gente ficava bloqueado, né? A pessoa de lá e eu de cá Só via a sua conversão Através de mensagens, né? E hoje Com esse formato Eu consigo trazer as pessoas Que nos assistem Pra perto de nós Elisa Agora é com a Elisa, né? Que já veio aqui também outra vez Como é que foi Aquela repercussão Daquele quadro Onde você quase Me mata de rir Eu já vi gente Engraçada assim Mas como a Elisa Eu não tinha visto antes Onde eu chorei aquele dia Ela fazendo hipnose Ela é compadre Fábio de Mello Foi muito engraçado Acho que foi uma das hipnoses Mais engraçadas Que eu já fiz, né? Como é que foi a repercussão Disso tudo aí? Jarbas Foi muito engraçado Muito interessante Porque eu não tava na cidade Mas aí eu pedi pro meu esposo Gravar pra mim E me mandar Eu olhei Assisti com a minha família Todo mundo gostou Achou muito interessante Mas quando eu cheguei Em Paruapela Choveu de mensagem pra mim Ah, eu te vi Ah, foi legal Ah, muito engraçado As pessoas falaram muito isso pra mim Que foi muito engraçado Foi bem descontraído E eles me perguntaram Quando eu ia participar novamente E eu adorei Adorei participar Gostei demais E não sabia que ia ser tão bom assim Eu cheguei com aquele nervosismo Mas logo depois a gente vai se soltando Vai deixando levar E você é uma pessoa tão hospitaleira Que acolhe a gente Que a gente se sente tranquilamente Deixa levar E aquele dia foi tudo Tudo muito interessante Porque era a primeira vez Que todo mundo se via Mas Foi assim Tão espontâneo Foi tão Tão divertido Tão sem maldade Que Eu creio que Todo mundo gostou Porque O rio de mensagem Que eu recebi Bombou Quando foi que você começou A assistir o programa O que é que tu mais gosta Lá no programa Quando tu vai olhar Eu acho que foi o Lobão Que deve ter te mostrado Como é que foi pra ti Ver o programa Pela primeira vez Como é que foi E quem foi que te levou A ver o programa também Quem me levou Ver o programa Foi o Lobão Eu gostei Mas é beleza renovada Jarbas Sabemos que o programa Pebas na TV Ele vem Trabalhando Com ação Solidária Eu gosto muito disso E vem acompanhando E admirando O seu trabalho Eu gostaria de saber Que em todos Esses seus trabalhos Solidários Que você vem fazendo Através de seus companheiros De trabalho Amigos Se você já recebeu Alguma ajuda Politicamente Em Parabapébas Bem Edileu A gente A gente tem alguns padrinhos Sabe Padrinho Mais empresário Do que político Sabe A gente As pessoas Às vezes Elas se aproximam Da gente Alguns políticos Com algumas intenções E a gente precisa De muitas coisas A gente é muito Claro com as pessoas Só que ninguém Chegou pra gente Pra ajudar Ninguém nunca quis Jarbas Olha a gente Você como faz Muita coisa social Eu vou te dar Um monte de cesta básica Jarbas Eu vou te ajudar sim Ah a prefeitura Tem um recurso A gente vai te dar A gente até vê A gente até vê Às vezes A própria prefeitura Ajudando pessoas Que não são tão Pessoas que tem Uma audiência Até abaixo Do que a gente Ajudando muito E às vezes A gente não consegue Ter esse acesso E a gente Até fica se perguntando Por que não chega Lá A ter essa parceria E geralmente as pessoas Nos procuram Muito tempo de política Nos procura Porque quer nosso apoio Algumas coisas assim Só que a gente sabe A gente sabe Que quando a gente precisa A gente vai atrás E quando o cara Não ajuda Ele quer ajudar Quando está perto da política A gente prefere Também não ajudar Mas a gente está aberto hoje O programa hoje está aberto Para quem puder vir A gente só não vai usar Esse veículo aqui Para levar alguém Para algum lugar Porque a ideia não é essa A ideia aqui É a gente ajudar as pessoas Se o cara puder nos ajudar A gente vai lembrar o cara Mas de modo A gente vai usar A nossa ferramenta aqui Para fazer campanha Para alguém Mas a gente tem A gente tem muitos padrinhos A gente tem pessoas Que nos ajudam sim Não é todo mundo da política Mas tem uma galerinha ali Aqui que Dá uma focinha Bate-papo É um oferecimento De Galeria Grill Além de pizzas deliciosas Temos almoço E um tradicional Açaí e sorvete É meu amigo Está aí o bate-papo Na nossa queridíssima Galeria Grill Um abraço especial E para todos vocês Que participaram É sempre uma honra Uma satisfação Estar respondendo As perguntas Do nosso público Dos nossos fanzaços E você de casa Que gosta Do nosso programaço E quer participar Muito simples Basta mandar mensagem Agora para 8108-1564 Digam a Jarbas Eu quero participar Eu tenho uma dúvida Uma pergunta Sobre o programa Que eu quero te fazer Então não perca tempo Esse quadro é feito Para você Além de nós conversarmos Você não me conhecer Pessoalmente Eu te conhecer A gente também Terá um bate-papo Bem legal Está certo Onde nós vamos comer pizza Brincar E até fazer hipnose Quem sabe Está certo Então manda mensagem E participe conosco É sempre bom A gente conhecer pessoas novas Porque tem muita gente Que conhece o programa E eu não conheço E eu sempre fico feliz Em conhecer sempre pessoas As pessoas me param Por a rua Aí rapaz Um dia desse Um rapaz me parou Perguntando Quanto que eu vou casar Porque me viu Com essa aliança aqui Eu falei Ah moço Não vai demorar uns dias Uns anos Eu apenas estou com aliança Mas não é que eu vou casar Nos próximos dias E nos próximos meses Eu tenho ainda Muito ainda Eu sou novinho ainda Eu pareço ser um cara Mais velho Mais novo Sei lá Mas eu tenho alguns projetos Que me impedem Também da minha namorada De casar agora Então a gente vai casar Lá pra frente Mais um dia Quando nós casarmos Nós vamos alugar O estádio municipal Para que todo mundo Possa ir Tá bom Um abraço pra todos Obrigado pelo carinho De sempre Gente Agora nós vamos falar De .1 celulares Que é a sua primeira opção Que tem um telefone especial Com um precinho baratinho Preste atenção aí No recadinho Que nós temos pra você Super promoção .1 celulares Você não vai acreditar Neste preço Celular 2 chip Tira foto MP3 Rádio FM Por apenas R$ 59,90 E atenção Essa é pra você Cliente .1 celular Ficar com o queixo Caído Smartphone Com super tela De 5 polegadas 8 GB Flash frontal 4G Bateria de longa durabilidade Só R$ 379,90 Isso mesmo A .1 celulares Conta com a maior E melhor assistência técnica Do sul do Pará .1 celulares A sua primeira opção .1 celulares É a sua primeira opção Para o Pebas e região Então não perca tempo E corra lá A gente sempre tem um telefone Que vai caber no seu bolso Em especial A um telefone Que tem Flash frontal Pra você tirar Altas selfies Por aí Onde você Bem querer Bem vender Pra que você possa Curtir a sua vida Com um preço especial R$ 379,90 Pra você Então não perca tempo E corra já Na .1 celulares E vamos pra frente Que atrás vem gente Querendo comer o bandeco Da gente Mais não Vamos conseguir não Tá bom Olha gente Nós vamos agora Para os nossos abraços Do nosso terceiro bloco E se você ainda Não mandou a sua mensagem Manda agora Para 8108 1564 Gente aqui tá um calor Esse céu não tá esquentando De jeito nenhum Mas A gente tá aqui Mesmo assim Feliz Pra você Tá embora Esse Paropebos Um dia tá um frio Mas boa parte Tá calor né gente E é bom A gente sempre tá Refrigerado Pelo mar por aí né E gente Muitas mensagens Chegaram por aqui E se você não Mandou a sua mensagem Manda agora Para 8108 1564 Eu tô com o telefone Aqui nesse momento Mas a minha equipe Tá com o telefone ali E você pode Muito bem Mandar sua mensagem Concorrer a nossa pizza Nós temos pra você Hoje uma pizza Daqui a pouco Eu vou te explicar Preste atenção Que daqui a pouco Eu vou te explicar Como que você faz Pra ganhar uma pizza Mais um refrigerante De dois litros Daqui a pouco Eu vou te explicar Bem no final do meu programa Então não perca tempo Não mude canal Avise os seus amigos Porque assim Eu vou te dar uma dica A pizza Ela tem oito pedaços Um refrigerante De dois litros Você pode muito bem Chamar uns quatro amigos Seus E se juntar Pra cada um Prestar atenção Olha No cenário O nosso prêmio hoje Tem a ver com o nosso cenário Daqui a pouco Eu vou te fazer uma pergunta E você vai mandar No nosso whatsapp Que é 8108 1564 E aí você vai falar Olha É tal coisa É tal não sei o que Que daqui a pouquinho Eu te explico Como você faz Olha Muitos abraços Aqui Já rapaz Manda um alô Aqui pra nós Peraí Aqui rapaz Cadê o abraço Pessoal Aqui rapaz Já rapaz Aqui a Patrícia Manda um abraço Pra mim Eu sou do Bairro da Paz E tô ligado No programa Patrícia Muito obrigado Pelo carinho de sempre Rafael Silva Do bairro Morada Nova Que é fanzaço Do Pebas na TV Obrigado viu Rafael Pelo carinho de sempre Um abraço também especial Para o Moraes Que diz que não perde Um programa por nada Nesse mundo Também um abraço especial Para a Lene Né Que é parceiraça nossa Que mora ali pertinho Da Galeria Gril Lene Obrigado pelo teu carinho Também pela tua filha Que se eu não me engano O nome dela é Eduarda Então ó Beijão pra vocês E obrigado pelo carinho De sempre Tá certo Gente E agora nós vamos Pra mais um rápido intervalo E daqui a pouquinho Eu volto Pebas na TV Com mais emoção Não precisa mais esperar Para comprar aquela marca De sapatos dos seus sonhos Chegou a promoção Grandes marcas Pequenos preços Mega calçados É tanta marca boa Com preços tão baixos Que a gente entende a ansiedade Scarpa Visano Seis de quinze reais e oitenta e um Tá muito barato Sapatilha moleca ouro Sapatilha moleca ouro Seis de seis e noventa e oito Incrível Chuteira ombro por seis De vinte e três e noventa e oito E tênis fila Só seis vezes de trinta e nove e trinta e um Mega calçados Avenida do Comércio Vinte e quatro Luiz Motopeças Hospital da sua moto Que derruba os preços altos Igual um maremoto Troca de óleo Revisão Tudo em geral Peças e acessórios Com preço bem legal Equipe de mecânicos Tudo bem treinado Sua moto sai novinha Com precinho agradável Tudo isso é aqui Para sua alegria Sua moto Revisada com preço baixo Garantia Sua moto Quebrou Não tem como levar Ligue pra nossa equipe Que a gente vai lá buscar Não perca tempo não Garantia no serviço Sua moto em boas mãos Super promoção.1celulares Você não vai acreditar neste preço Celular do chip Tira foto MP3 Rádio FM Por apenas R$ 59,90 E atenção Essa é pra você Cliente.1celular Ficar com o queixo caído Smartphone Com super tela De cinco polegadas Oito gigabyte Flash frontal 4G Bateria de longa durabilidade só R$ 379,90 Isso mesmo A Ponto 1 Celulares Conta com a maior e melhor assistência técnica do sul do Pará Ponto 1 Celulares A sua primeira opção Está procurando lugar para se reunir com a família e amigos? Venha para a pizzaria Galeria Grill Você vai se amarrar nos nossos preços e promoções Na compra da sua pizza Você ganha o refrigerante Temos também a quarta em dobro Compre uma pizza e ganhe outra Temos ainda lanches variados E a paixão paraense Aquele açaí sorvete Açaí natural na tigela Com camarão Teixe e carne de sol Peça no delivery 3356-2430 Ou 991-18-8727 Rua Marabá 174 Bairro da Paz Ao lado do Bradesco Não perca todos os sábados e domingos ao meio-dia Bebas na TV Jarbas Lemos convida semanalmente telespectadores para um bate-papo Onde responde todas as perguntas relacionadas ao programa Um dia de beleza Onde convidamos uma pessoa para dar um trato no visual em um salão E logo após um banho de loja Também damos destaques aos talentos de nossa terra Onde mostramos cantores Lições de vida e muito mais Esse é o Pebas na TV Um programa feito pra você Oferecimento Ponto um celulares Barbearia perfil Galeria grill Mega calçados E Luiz motopeças E Luiz motopeças